Num vídeo anterior, nós formulámos aqui o problema de um retângulo a que cortávamos aqui os cantos, cortávamos aqui quadrados em cada canto, um quadrado de lado x, de forma a construir uma caixa e de forma a maximizar o volume desta caixa. E nós ficámos com uma boa ideia de qual é que era o valor de x, qual é que era este comprimento, para que o volume desta caixa fosse o máximo. E fizemos isso graficamente. O que nós queremos fazer neste vídeo é utilizar ferramentas analíticas para fazer este mesmo cálculo e, eventualmente, melhorar os resultados. Bom, mas para isso, nós temos aqui esta função v de x e esta função aqui indica, esta função aqui diz-nos qual é que é o volume para cada valor de x. Então, nós vamos querer derivar esta função e maximizar, encontrar o ponto onde esta função tem um máximo local. Então, para isso, para derivar aqui esta função, vai-nos ser útil, talvez, fazer aqui esta multiplicação para não termos de utilizar aqui a regra do produto, vai ser mais simples. Então, vamos começar aqui por simplificar esta função. Então, v de x vai ser igual, e vou escrever isto agora aqui a amarelo, vai ser igual a x, e agora vamos fazer aqui este produto. 20 vezes 30 dá 600. Depois, 20 vezes menos 2x vai dar menos 40x. Menos 40x. Depois, menos 2x vezes 30 vai dar menos 60x. Menos 60x. E, finalmente, menos 2x vezes menos 2x dá mais. Mais 4x ao quadrado. E cá está. Agora, reparem que 600 menos 40x, bem, este menos 40x e este menos 60x podem se juntar. Podemos também trocar aqui a ordem. Então, isto aqui vai ser a mesma coisa que ter 4x quadrados, este aqui. Depois, menos 100x. E, finalmente, mais 600. Isto é a mesma coisa que esta expressão. Então, agora, podemos multiplicar o x por toda esta expressão. E isto vai ficar x vezes 4x ao quadrado, fica 4x ao cubo. Depois, x vezes menos 100x vai ficar menos 100x ao quadrado. E, finalmente, x vezes 600. Fica 600x. E agora já temos aqui uma expressão que é mais fácil de derivar. Então, vamos calcular a derivada de v. A derivada de v vai ser a derivada desta primeira parte. Reparem que este 3 vem aqui a multiplicar pelo 4. Portanto, fica 12 vezes x elevado a 3 menos 1, ou seja, ao quadrado. Menos 2 vezes 100, ou seja, menos 200. Vezes x elevado a 2 menos 1, ou seja, 1. Mais 600. E já está. Esta aqui é a expressão da derivada de v. E nós agora queremos ver quando é que isto é igual a zero. Ou seja, queremos ver quando é que 12x ao quadrado menos 200x mais 600 é igual a zero. Isto vai nos dar o resultado aqui desta equação, as soluções desta equação, vão nos dar os pontos críticos da função v. Ou seja, os pontos onde a derivada se anula, que, à partida, vão ser os grandes candidatos para máximos locais ou mínimos locais. Também podíamos ir à procura de pontos onde a derivada não existisse. Também seriam pontos críticos. Mas reparem que esta função aqui tem derivada para todo x. Aliás, aqui está a expressão da derivada para todo x. E esta expressão está definida para todo x. Então, para encontrar os pontos onde esta expressão aqui se anula, nós podíamos fatorizar, mas também podemos utilizar a fórmula resolvente. Então, isto vai ser equivalente a dizer que x é igual a menos este, menos o b, ou seja, vai dar 200, mais ou menos raiz. Raiz de quê? Raiz de este ao quadrado, 200 ao quadrado, 200 vezes 200, vai dar 40 mil. 40 mil, menos, e agora aparece 4 vezes 12, vezes 600, menos 4, vezes 12, vezes 600. A dividir por 2 vezes este, ou seja, 24. Então, agora vou tirar aqui a calculadora para fazer aqui as contas e ver que valores de x são estes. Então, vamos talvez começar aqui com o sinal de mais. Vamos colocar 200, mais raiz quadrada de 40 mil, menos 4, vezes 12, vezes 600. E vamos obter 305,83. E agora vamos dividir por 24. E obtemos 12,74. Então, vamos ficar aqui com uma das raízes. x aproximadamente igual a 12,74. Esta é a possibilidade em que colocamos aqui o sinal de mais. E agora vamos ver o que é que acontece se tivermos o sinal de menos. Então, vou buscar de novo a calculadora. Vamos colocar 200, menos raiz quadrada. Provavelmente havia uma forma mais eficiente de fazer isto. Raiz quadrada de 40 mil, menos 4, vezes 12, vezes 600. Isto dá isto. E agora vamos dividir de novo por 24. E obtemos 3,92. Ou então, x aproximadamente igual a 3,92. E agora, qual destas soluções é que nos interessa? Bem, esta aqui está fora do nosso domínio. Reparem que para x aproximadamente igual a 12, qualquer coisa, estes quadrados cedem completamente aqui a este lado. Portanto, não fazem sentido aqui no nosso problema. Portanto, esta solução aqui não nos interessa. Interessa-nos esta. x aproximadamente igual a 3,92. Bom, e agora que nós temos aqui o gráfico, nós percebemos que este ponto ali vai ser o máximo local. Mas ainda assim, podemos certificar-nos, podemos confirmar isso através da segunda derivada, através da concavidade. Vamos então obter a segunda derivada desta função para verificar que a concavidade é de facto virada para baixo e que este ponto é de facto o máximo local. Então, vamos calcular aqui a segunda derivada. Reparem que esta aqui era a expressão para a primeira derivada, portanto, temos de derivar esta expressão. Fica 2 vezes 12, ou seja, 24, vezes x elevado a 2 menos 1, ou seja, 1. E depois ficamos com a derivada de menos 200x, que vai dar menos 200. Agora, temos de ver qual é o sinal desta função aqui junto a este ponto. Mas reparem que 3,92 é aproximadamente 4, fica um pouco abaixo de 4, e portanto, 24 vezes x vai ser um número menor do que 100, e portanto, quando nós subtraímos 200, vai ficar qualquer coisa negativa. Ou seja, quer dizer que a concavidade, junto a este ponto, vai ser virada para baixo. virada para baixo. Quer dizer que o gráfico aqui, junto a este ponto, tem mais ou menos este aspecto. Vai ser qualquer coisa como isto. Bem, que nós identificámos aqui, nós já vimos graficamente que tinha este aspecto. Vai ser algo que tem a concavidade virada para baixo, vai ser algo onde a derivada começa por ser, ter um valor muito grande, e depois vai ficando mais pequena, mais pequena, até que se anula neste valor, e depois vai ficando negativa. Reparem que este ponto aqui, este ponto aqui, vai ser um ponto de máximo local. Este valor de x, vai corresponder a um ponto no gráfico, onde a função tem um máximo local. Mas agora a questão é, qual é que é o valor de v, qual é que é o volume, para este valor de x? Ou seja, vamos tentar perceber quanto é que vale v em 3,92. E para isso, vamos tirar de novo a calculadora. Então, vamos pôr 3,92, vezes 20 menos 2, vezes 3,92, vezes 30, menos 2, vezes 3,92. E isto vai ser igual a, rufem os tambores, 1056,3. Então, isto aqui vai dar, aproximadamente, 1056,3. Nós aqui obtivemos um valor, de certa forma, grosseiro. Se nós tivéssemos aqui, feito um zoom aqui nesta zona, provavelmente teríamos melhorado aqui este valor, e também melhorado aqui o valor de x, e teríamos obtido valores ainda mais parecidos com estes. Portanto, analiticamente, obtivemos uma solução ainda mais precisa.